Pra todas as mina firmeza Pra todos os lá da peste Vai começar mais uma A Barra do Leste É isso mesmo Acosta pra cá família mineirão E aí Borjão, sem maldade Encosta aqui no perímetro do bagulho Caralho Fuma mesmo, foda-se Aí O bagulho agora é mais importante A vibe do que a maconha Ei, vem geral com a mão pra cima Sem maldade, vem geral Primeira semi, primeira semi Mandoleiro Estou com o meu cavalito Andando no deserto Trombelo é o aniversário da batalha da rima Uou, 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 uou Uou, uou, uou E aí, quer puxar? O PC O PC Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer O PC O PC Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É O PC E cê vai descer Eu vou desmerecer Que cê não vai merecer Ganhar E quando que você merece? Toda vez que cê abre a boca O nível só desce E a plateia até perece Porque o Basque tá jogando igual Messi Enquanto você tenta, tenta Joelho e mais prece Só que nem Deus te ajuda Nem Deus te acuda Porque sua atitude é de Judas Então não tem nem como Meu parça, cê tá condenado Aí pro inferno e no capeta fica sentado Entendeu? Arrumpado Então cê fica quieto Porque hoje você vai ser mutilado Eu te mutilo E nem faço multisilabica Eu te mutilo E sua rima não é sabiá E o sabiá Sabia que eu sabia subiá Eu até sabia subiá Quem não mata não vai morrer Quem não morrer não vai matar Cê vai matar ou vai morrer? Quem não morrer não vai matar Quem não matar não vai morrer Cê vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Não tô ouvindo Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Mano, cê falou até de Judas Sem maldade o Vasco vai pedir uma ajuda Sabe por que rir mano? Cê não é democrata Eu só quero três rounds Não sou Judas, não é 12 moedas de prata Aê, meu mano nem de ouro Sabe que rimando, cê vai tomar um couro Falou do UBC, você só usa o USB Rimando agora mano, explico pra você Você só usa o USB e só causou estresse Te mando lá pro médico, vai lá pra UBS Então cê não entendeu, faz uma busca UBC é a unidade que eu quero pra música Pra ela ser registrada pra você ouvir no seu fone Pra baixar no Spotify, falou que eu sou bravo, sujeito homem Ó lá, o maluco profissionalizante Cê tô logo a UBC, cê é louco Só usa o USB de verdade, se inscreve nesse bagulho aí Barulho pra um só, certo? Barulho quem gostou das rimas do Basque Barulho quem gostou das rimas do Iongui Faz barulho pra um só aí com vontade, mano Aqui do fundo do... Esôfago Barulho quem gostou das rimas do Basque Barulho quem gostou das rimas do Iongui Levanta a mão quem gostou das rimas do Basque Sem maldade Uma mão, duas mãos, três mãos Quatro mãos, cinco mãos, seis mãos, sete mãos, oito mãos Nove mãos do meu parça Dez mãos do meu parça Dez mãos do meu parça Basque Levanta a mão quem gostou das rimas do Iongui Uma mão pro meu parça Duas mãos pro meu parça Três mãos pro meu parça Aqui, dez a três E aí, cê se grita pra caralho, tio Sem maldade, mano Caralho, o bagulho é o triplo de pessoa, mano Vamos dar uma atenção aí no bagulho, hein Sem maldade É isso, um a zero Bascão Puta, cê terminou, né, meu mano Caralho, aê, nada está perdido E aí, DJ Solta aquele látio Solta aquele látio Que nós combinou, aquela hora Ó lá Mata esse cara no trap 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 Mata esse cara no drag Falei até do BC, do Spotify Sabe rimando agora conquiste É porque ele vai baixar minha música Vai fazer até uma playlist Sabe por que eu sou MC? Mano, você vai vazar daqui Adivinhei o nome da playlist É época que o Bass acompanhava pro Youngie Sabe né mano, eu já encaixo Sabe por que? Você falou até de UBC Mano, minha rima é pacificadores Nós não fecha com a UPP Então toma Sabe que eu já encaixei Mano, eu vou te matando Fazendo esse trap Leque, você sabe Falou de sabia né Sem degola Mano, porque você só marola Na verdade você não dá bola Mano, eu não sou sabia Você é só canarim pistola Tô ligado que eu vou te matando Sabe que agora você toma um tombo Mano, você é canarim pistola O cabelo é um viveru de pombo Tô ligado, eu já vou te matando Se é rima eu já tô buscando Então vê o que você pode tá fazendo Porque você tá apanhando Mano, eu vou te explicar um bagulho agora Você falou até do Spotify Só que mano, eu não quero nem Spotify Eu quero que todo mundo venha aqui E respeite o pai Porque eu não quero fazer meu som Se limitar à internet ou plataforma Eu só mando ele na batalha Ele toca o coração da mesma forma Entendeu? Parça, então melhor ficar quieto inseto Porque é papo reto no free Você quer fazer até uma playlist Da época que o Bass que apanhava pro Yongui? Parça, é a época que o Bass batalhava pro Yongui Na época que ele e ela é feliz Só que isso aí não aconteceu Semana passada lá na Matrix Cê é louco Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vamos, galera, vamos, galera Calma, calma, calma aí Barulho quem gostou das cimas do Yongui Barulho quem gostou das cimas do Bass É isso, meu Terceiro round, caralho Fui buscar a inclusão Eu falei que nada tava perdido, mano Aê, quem começa? Quem começa, mano? É isso, Yongui começa Trinta segundos Não, é quatro, dois, dois, dois Que é terceiro round Quem quer batalha boa? Grita o quê? E aí, DJ, solta aquele lá, mano Aquele lá, mano Nossa Meu Deus, mano Meu Deus, mano Vem gerar o caralho Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap E o que, e o que, e o que? Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade Mano, olha esse trap que toca né mano, rim mano, agora se ausenta Sabe, é trap, foi 208, pode ser funk, 101 e 50 Mano, você não vai entender, é a mesma forma, essa é a verdade Você quer tocar da mesma forma, mas quero que minha música seja outra localidade Mano, você não entendeu, mano, agora você não é bom Posso tocar tantos coração, como posso tocar a caixa de som Mano, você não entendeu, rima boa, eu cadencio Quero fazer vento na minha quebrada, também quero cantar no Rock in Rio E você não entendeu, sabe que agora, sabe que você não é inimigo Quando eu tiver lá, mandando meu trap lá no Rock in Rio, eu quero ser comigo E aí o arrombado, você tá de brincadeira? E aí o arrombado, você tá de brincadeira? Abaixa essa porra aí Nem o DJ comprado vai fazer você ganhar Você tá ligado que agora eu vou te matar Mano, sem maldade, mano, eu esqueci as bosta que você veio falar Só que você quer falar que você vai tocar no Rock in Rio, então pode crer Truta, sinceramente, mano, querer, 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 querer não é poder E você quer, quer muito, mano, só que você não luta pra conquistar Querer não é poder, mano, eu quero lutar e eu não vou falar Eu vou subir, meu truta, eu vou explicar porque você é cabaço Três coisas que você não pode falar Sua felicidade, como se você está no seu próximo passo Claro que eu falo, sabe porque você não é inimigo Eu falo os meus planos, eu não ligo, se todas as paredes pode ter ouvido Mano, você não entendeu, sabe que agora que eu não quero fama Ah, querer não é poder, o poder já é dado quando você tirar o pé da cama Eu não falo mesmo, porque as paredes tem ouvido Eu vou falar meu plano bem baixinho, porque amanhã ele pode ser do meu amigo, entendeu? Porque ele pode ouvir Truta, agora eu vou te bater É melhor você ficar quieto, mano, porque você não tem rima nem proceder Não tem um proceder Sabe que agora que você não aluga O plano A pode ser do amigo O plano B é minha rota de fuga Mano, você não entendeu Sabe que agora entrou no B.O. Sabe por quê? Maloca é vivido E não se resume a um plano só Seu plano é a rota de fuga, né não? Isso prova que não é resistente Se seu plano B é a rota de fuga O meu plano é ser linha de frente Barça, é melhor você ficar quieto Mano, sem maldade você é a rinha É que eu sou linha de frente Sua conduta é de fuga É, uma galinha Não é galinha Sabe que agora rima arquiteta Não é linha de frente Eu quero que a quebrada nunca mais apareceu linha direta Mano, você não entendeu Sabe que agora eu te taco na pipa É, eu não quero linha direta Eu só quero os menor A única linha que eu quero é de pipa É, eu quero as linhas que eu escrevo Meu parça agora na babada Porque minhas linhas agora pra quebrada Já virou corrente alternada Parça, vou te explicar uma parada Você tá entendendo agora, eu sou concreto As minhas linhas é direta Porque com as linhas eu venho mandar papo reto Eu mando papo reto Sabe que agora que eu sou singelo Minhas linhas também é corrente Na mente dessa gente se criou um elo Mano, você não entendeu Sabe por quê? É que é notida É, porque cada letra que eu faço é ouro Porque hoje eu tô com fomidas Suas linhas é corrente É, você quer ser diferente Você vai ficar prendido na corrente Quando outras linhas você vê com concorrente Você entendeu, fruta Sem maldade você é mau cuzão Então vem Porque você fala que o rap é união Só quando há aquilo que te convém Valeu pra esse ralde É isso família Peço desculpa pelos problemas técnicos Mesmo assim foi muito foda, mano Sem maldade O bagulho é esse Barulho quem gostou das cimas do Young Barulho quem gostou das cimas do Basque Mais uma vez pra confirmar Young Basque Barulho em mão Quem gostou das cimas do Basque